Foi dia de sessão no pleno do Tribunal de Contas do Estado. Na primeira participação depois da volta, Flávio Conceição falou sobre o seu afastamento. Esta foi a primeira sessão da Corte de Contas com a participação de Flávio Conceição na cadeira de conselheiro. O retorno oficial dele às atividades do Tribunal de Contas havia acontecido na última terça-feira na reunião da primeira Câmara de Controle e Inspeção. Na sessão desta quinta-feira, que foi acompanhada por familiares de Flávio que estavam no plenário, ele quebrou o silêncio. Levou um discurso pronto, lido por cerca de cinco minutos, em que garantiu inocência sobre as acusações da Operação Navalha que culminaram no afastamento do cargo em maio de 2007. Ele também agradeceu nominalmente aos familiares e amigos pelo apoio e também aos colegas conselheiros que votaram pelo retorno dele ao Tribunal de Contas do Estado. Agradecer aos conselheiros Ulisses Andrade, Carlos Alberto Sobral, Luiz Augusto Ribeiro, Carlos Pina e Angélica Guimarães, que manifestaram seus votos para que eu viesse a ser reintegrado ao cargo de conselheiro deste tribunal, especialmente a condução exercida pelo presidente Ulisses Andrade ao longo do curso do processo. Aos amigos que sempre estiveram ao meu lado, entre os quais destaco Edivan Amorim, Sérgio Fontes, Geraldo Magela, bem como o meu advogado Fabiano Feitosa. Por fim, dirigiu a palavra à sociedade sergipana e aos meios de comunicação e falou que vai honrar o cargo. Para finalizar, dirijo agora a minha palavra à sociedade sergipana, inclusive me utilizando dos ilustres jornalistas, radialistas e comunicadores das mídias sociais que aqui se encontram. Peço que compreendam os fatos e estejam certos de que meu trabalho será à altura dos deveres legais e morais que devem nortear a vida pública. Apesar de ter sido condenado em primeira instância na Justiça Federal em Sergipe por apropriação de dinheiro público, corrupção passiva e formação de quadrilha com pena de 27 anos e 4 meses de prisão e multa. Flávio Conceição acabou sendo inocentado depois que a sentença penal foi revista no Tribunal Federal de Recife, com a anulação das gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal durante a Operação Navalha, com autorização da então ministra Eliana Calmon, do STJ. A pergunta que fica para todos que observam, vamos dizer assim, esse desmantelar de um processo tão importante, por quê? Porque pela primeira vez a Polícia Federal conseguiu chegar ao que eu chamo o ovo da serpente. O dinheiro termina também indo para o ralo, porque na medida em que ninguém foi condenado, significa que ninguém foi acusado de ter furtado esse dinheiro dos cofres públicos. É uma sensação de frustração, porque eu tive um trabalho muito grande, muito grande. Eu acompanhei o desenvolvimento de todas as investigações. Então, nesses anos todos, eu pelejando com esse processo, praticamente foi jogado no lixo. Apenas para pontuar, o senhor Flávio Conceição foi por diversas vezes procurado por nossa reportagem para conceder entrevista, dando a sua versão sobre as acusações que lhe foram feitas pela Polícia Federal e Procuradoria da República. E como já aconteceu essa semana mesmo, se negou a falar sistematicamente. Agora, é minha opinião, o senhor Flávio Conceição não tem mais nenhuma condição de julgar contas públicas. Já foi acusado, condenado e multado por denúncias de corrupção e ainda responde a processos. Não tem reputação, nem idoneidade moral. Não tem reputação, nem idoneidade moral. Obrigado.